Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tô sabendo a eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Quem gosta da do serviço, querendo me envolver Vim pra sua casa, invadir você Verás, tá em consulta, eu só olho a vida em minha casa Porra nenhuma, tô tava na eu furrar 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Joguei cansada do serviço, querendo me envolver Vim pra sua casa, invadir você Você acha que eu sou a sua casa, invadir você Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar Porra nenhuma, tô tava na eu furrar O parenca do trabalho do rádio Amém.